Vá minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-me uma pressa que ela regresse Porque não posso mais sofrer Chega-te, saudade, a realidade é que não se eu não lombar A minha tristeza, a minha tristeza, a minha tristeza Sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim Mas, sei lá, vou dar, sei lá, vou dar que coisa linda Pois há menos deixe-nos, ah, meus deixe-nos, ah, meus deixe-nos, ah, com sua cor Vem, 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 O que é isso? 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 O que é isso?